saindo aqui agora, direto pra casa, é, final fechado, é, cansado, mais um dia cumprido, graças a Deus, é, e a câmera só de olho na gente aí, é, se não abriu, vamos embora, é, eita, é, a casa, vamos dar uma pertinho aqui, gente, só pra dar uma regulada, Isso Corre Caio Ali é nosso parceiro de trabalho Vai lá na frente ali É o Caio Gente boa, desenrolado O cara é desenrolado Gente boa, moleque é gente boa Os caras não tem câmera Os caras rocham no vermelho Corre Caio Obrigado Esses caractérios, eles gostam de invadir O lado contrário Eles gostam de meter a cara É gente, chega aqui é só corredor Porque não tem o trânsito ficar lento Tem como você desenvolver muito aqui Tá vendo aí como é que é Aí eu vou aqui Escutando aquele sonzinho legal E gravando pra galera Cuidado é sempre Essencial 100% Vamos embora Lá embaixo já tem a lombada eletrônica Você já não consegue mais Quase que andar mais Porque Você já tem que Estar numa reduzida boa Para levar uma multa de graça aqui É direto isso aqui Podia ser um aqui Pronto Mas Você chega no bancário Tem mais um bocado Depois é só o resto Amém Salão Amém 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 Rapaz, a bruta subiu em 100, velho, caraca, velho, já tá andando, viu, botei um, quase eu tô jogando a corrente ontem, mas lá porra, cuidado, tem que ter cuidado, eu vou simbora eita eu vou simbora eita eu vou simbora eita ó o buraco, misericórdia, é gente, o cara aí, atenção é essencial nessas horas, é buraco, é corredor apertado, né, se o cara não se ligar o cara faz besteira, mas é isso gente, atenção ela é essencial, demais da conta, o que é isso aqui, oxi, tu é louco, você vira galera, que é cara feia, acabou de fazer no trânsito o que é isso aqui, ó, 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 que é isso aqui, Tchau, tchau. Tchau.